E Fala galera, bem-vindos com mais do meu canal. E hoje eu vou ensinar aqui, esse tal de Force Op, que na verdade só, ele existe sim. Ele não é um servidor, ele é, quer dizer, ele não é um mod. Um mod, é, Biscount, Verrack, eles tem um nome chamado Ope. Ope é o Ope Fake, que é o Ope Fake. Ope Fake, ele não é, ele pode ser Fake, pode ser Oficial. Mas ele não vai pegar em qualquer servidor, ele só vai pegar um tipo de servidor, ou dois tipos, né? Então, o primeiro servidor que o Force Op funciona é no Miniplex, que é o servidor que ele é top, mas também ele é fraco. Mas o Miniplex, ele não sei como ele funciona, só sei que o bicho demora minutos, ou quem sabe horas, pra você entrar em um servidor. Eu não sei, mano. Então, eu não vou ensinar aqui, tá de Force Op, porque eu não tenho. Porque eu tenho, né? Mas, mas, tu não já sabe que não funciona em qualquer servidor. Então, eu vou entrar aqui no Probox e já volto. Pronto, entrei aqui. E beleza, e agora, deixa eu colocar pra cá. Mano, pra utilizar que tá aparecendo. Beleza, eu vou entrar aqui. Vamos lá, espera. Mano, eu vou entrar em um servidor aqui, que eu achei um, que eu achei um, é esse daqui. É o mesmo aqui. Mano, não é tomado. Espera aí, galera, que eu já volto. Galera, vou ensinar uma coisa aqui também. Pra você já tirar a notificação, que fica direto atrapalhando na tela do seu celular, como você vai gravar um vídeo. Você faça isso daqui, ó. Vocês veem no grupo, aperte na imagem e vai abrir. Espera um pouquinho, porque tá travando. Beleza, eu vou apertar aqui, nessa bolinha aqui. E você vai vir, silenciar notificações. E aperte um ano. Pronto, e é assim que você silencia um grupo. Então, quando a pessoa mandar mensagem, não vai aparecer aqui em cima. Pra não ficar atrapalhando o seu vídeo, como vocês viram agora em aí. Então, agora sim, bora gravar, galera. Pronto, entrei aqui. E agora, eu vou colocar o meu login. Mas, lógico, que eu não vou mostrar, não, galera. Então, já volto. Beleza. Poxa, o que tá acontecendo? Tá porra subido, galera. Poxa, que porra é essa? Eu fiz um login certinho. Essa porra tá porra subido, mano. Cadê, cadê, deixa eu tirar aqui. Acho que ele deu um lag doidão, sei lá o que aconteceu. Mas, que porra é essa? É que esse servidor aqui é estrangeiro. Existe muitos servidores, é... Que funciona em lugares aí. Mas, esse daqui foi o que eu mais gostei. Ele é do outro país aí. Então... É que eu jogava no servidor desse, em 2016. Nao, tech.lixo. Mas, eu fui banido, porque o... FDP de um staff... Ele... Resetou o servidor. E eu perdi tudo. Aí eu fiquei puto, o ZHack. Aí o cara fala, me baniu. Aí eu me desbani. Voltei, me banho de novo. E assim foi. Espera aí que eu já volto. Aqui é esse acrédito. Agora, se eu fiz o login. Nós vamos perceber que não tem ninguém do Brasil. Só eu que sou do Brasil aqui. Olha lá. Tem muita taxa de porcaria aqui, galera. Porque eu não quero... É, ZHack, que não tem ninguém do Brasil. Só eu. Agora, tá acabando de ferrar. Eu subi aqui em cima. Agora, quando eu desço. Ah, já sabe. Não pode dar login. Login, não. Quer dizer, não pode dar... Spalming. E nem... Uber e... Lobin. É, ferrou-se. Porque o servidor, ele é... Estrangeiro. Então, a maioria dos comandos são... Estrangeiro. Olha, acho. Só que não é meu não. Não sei de quem é não. Agora, vamos lá. O Fossil Opera, ele funciona assim. Mas não vai funcionar em todos os servidores. Exemplo. Esse daqui não é da Miniplex. A Miniplex, ele... É um minigame gigante. Com o nome Miniplex. Você não perceber. Porque quando você ativou o GameMode. Do seu mod, da EdHack. Vai aparecer oficial. Mas nesse daqui, não é Miniplex. Olha o que vai aparecer. Eu vou no modo Biscote. E agora eu vou vir. É, OpFake. Você também pode vir em Gamma e ModFake. Pronto. E agora? Saca só. Olha o que acontece quando você joga no servidor da 0.15.10. Da Nike, né? Olha isso. Olha quantos blocos. É muito rimeanete aí. Só por isso que não tá indo. Olha quantos blocos. 53 blocos. Você pode... Não pode voar por muito tempo. Que você cai sozinho. Ó. Se você pegar uma picareta, ó. Qualquer coisa. Você pode quebrar. É pedra. Rapidamente. Exemplo. Olha essa pedra aqui, ó. Espera aí. Não posso quebrar não. Porque eu tô perto do login. Login não. Dos Palmer. Caramba. Você percebeu que isso aqui é uma casa. Eu não posso quebrar essa casa não. O dono dessa casa. Colocou... É, colocou proteção. Olha. Tá com proteção. Não pode quebrar. Porque está com proteção. Essa madeira aqui. Vou quebrar toda essa casa só. Quebrei a madeira. O Gamemoda aqui funciona normal. Mas não pode pegar índice. Olha lá. Tá vendo? Não pode pegar índice. Mas funciona normal. Eu não posso destruir essa casa. Vamos ver. Tá protegido. Alguém colocou proteção. Eu vou criar um negócio aqui. Vamos ver. Tá travando. Por causa que tá gravando. Eu vou colocar um... Ai, poxa. Olha lá. Eu vou criar uma picareta. Pronto. Uma picareta. Eu vou... Eu vou achar aqui pedra. Eu vou quebrar, 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 quebrar. Agora. Um toquinho só. Um toque. Viu? De novo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha lá. Olha quantas pedras. Com um toque. Deixa eu ativar aqui... O mole noturno. Pronto. Olha que massa. Se você pegar picareta, ferro, diamante, você vai poder quebrar qualquer bloco. Olha aí. Muitos... Muitos... É... Pedra. Vamos ver quantas pedras nós quebrou. Rapidamente. Com um toque só. 49 pedras. Olha lá. 49 pedras. Qualquer servidor de MCPE para 0.15.10, vocês vão poder quebrar qualquer bloco que não seja de um spalm não. Tem que ser um lugar assim, ó. Pra você construir e etc. Vamos lá as pedras. Pra quem tá achando que é pedra fake, sei lá o que. Olha isso. Não é fake. Se fosse fake, se eu tocasse, ela sumiria. Veja. Não sumiu. Não sumiu. E pra quem tá achando que é fake também de novo. Veja. Coloquei no modo survival. Olha lá. Vou tocar, ó. Não sumiu. É oficial mesmo. Pô. Tô quebrando. Tô quebrando. Quebrou. Mas cadê o bloco? Não vem. Aí coloque up fake. E daí vocês quebram. Mas a minha letra caiu. Então, ferrou. E é assim que você não conseguir quebrar qualquer bloco. O modo biscuit e o matrix, sei lá o que. Eles tem, é... Eles tem, é... Force op. Mas não funciona em qualquer servidor. Mas funciona pelo menos o modo criativo. E com o modo criativo. Qualquer servidor da 0.15.10. Vocês vão poder destruir qualquer coisa. Menos o spawn. Vocês não vão poder pegar seus intes do modo criativo. Vocês vão poder quebrar em menos de um segundo. Como vocês viram que eu quebrei um bocado de pedra. Com... É... Com a picareta. E sem a picareta. Vocês viram quebrei a madeira rapidamente. Até rapidamente. Isso aí... Isso daqui é gamemodo oficial. O único problema que ele não pode é lidar a intes. Qualquer intes. Então, quem gostou, esquece do canal. Compartilha. Teve esse sininho. E comenta aqui. O que vocês acharam. Se não quiser que eu trago mais vídeo aí. Ensinando um negócio do olho. Comente também. E... Fui.